Ganharam Lázaro Barbosa, hoje foi executado Eram 19 dias e hoje foi encontrado Pegou tiro de fuzil, foi no chão agonizado Policiais comemoram o Brasil despreocupado Quero cantar para o povo, pra todos meu elogio Pegaram o serial killer, tava fugindo do Brasil Aterrorizou Brasília, aterrorizou Cocaua Todo mundo e o pessoal, o povo aterrorizado Goiás estava abambrado, o casal e a família O povo lá de Brasília, e de toda redondeza Eu vou falar com certeza, pra vocês muito obrigado Aos nossos policiais, Lázaro foi executado O maníaco perigoso, ele não vence entregar Infelizmente foi morto, mas tá pro lado de cá Quem sabe a hora da morte, ele pode perdoar E pode estar com Deus, ali naquele lugar Quero falar para o povo, deixar o meu elogio Foi pego o serial killer, aqui de dentro do Brasil E aí 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 E aí